Essa receita pode mudar a história do seu cabelo. É super fácil, rápido e você vai se surpreender com o resultado. É um resultado chocante. E é pra você que precisa mudar a história do seu cabelo. Eu sou de Maracavalho e aqui nesse canal eu trago dicas de beleza. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e falar sua experiência e o que você gostou da receita aqui nos comentários. Então, vamos pra receita. Nós vamos precisar de duas colheres de vinagre de maçã. O vinagre vai ajudar no alinhamento do fio, tirar frizz, deixar o cabelo com muito mais brilho. E além disso, gente, o vinagre também ajuda a regenerar aquele cabelo que está completamente sem brilho, deixando o cabelo mais alinhado, sem frizz. E além de também equilibrar o pH. E o açúcar também, gente. São duas colheres de açúcar e o açúcar tem o poder de regenerar esse fio. Ele é bom pra cabelos elásticos, cabelos que estão extremamente ressecados, aquele cabelo que está opaco, aquele cabelo quebradiço. O açúcar tem uma função excelente pra trazer a transformação desse fio que foi muito agredido. Então, por isso, eu amo muito usar o açúcar nas nossas receitinhas. Você já se olhou no espelho e já disse, eu nunca vou ser bonito o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher, abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso, pra isso, venha ser inigualável com a Gil. Gil, mas eu posso substituir esse açúcar branco? Você pode usar açúcar demerara, você pode usar açúcar orgânico, você pode usar açúcar cristal, porque, na verdade, eles são até mais puros, né? Mas como a maioria, às vezes, não tem em casa, então eu procuro trazer o que você já tem aí na sua casa, tá? Mas você pode substituir por outro tipo de açúcar. É uma receita que vai deixar seu cabelão alinhado, vai ajudar a reconstruir esse cabelo que está opaco, ressecado, seco, sem vida, sem brilho, além de trazer um alinhamento perfeito pro fio do cabelo. E aí, gente, vamos misturar nessa, né, que eu digo que é uma misturinha potente, que alinha e sela o fio, deixando o cabelo bem mais liso e bem mais alinhado. Nós vamos utilizar duas colheres de creme ou de condicionador, tá? Fica a seu critério, porque, na verdade, na verdade, a função do creme aí é deixar com que o cabelo fique mais maleável, ajudar junto com os outros nutrientes pra ficar mais fácil a aplicação, tá, amores? Vamos fazer toda essa misturinha, você vai deixar nesse ponto que eu tô deixando aí. Ah, amores, não me esqueçam, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, de me seguir lá no Instagram, que é o Gilmara Carvalho Oficial. Lá no Instagram, nós trazemos outros tipos de dicas que eu não trago aqui nesse canal. Lá você tem um relacionamento mais, é, de mais dicas de beleza em si, de moda, maquiagem, enfim. E também, gente, me, vá lá, eu tenho o YouTube Short, que são vídeos curtos, que eu trago lá do Instagram e coloco aqui pra vocês, tá? Então, amores, com os cabelos lavados, com o shampoo, nós vamos fazer a aplicação no cabelo, depois nós vamos passar um pentezinho ou uma escura pra dar, justamente pra poder você descer com o produto e você ver que ele vai ficar todo no cabelo, né, toda extensão do fio, de ponta a ponta, tá? E aí eu tô passando o cabelo da Virginia, como sempre, né, eu gosto de fazer no cabelo dela pra que vocês consigam ver melhor a gente fazer na aplicação. O cabelo dela é um cabelo que eu gosto de cuidar, vocês podem ver que o cabelo dela, a gente tá tirando a química, aí às vezes a gente coloca uma escova pra testar pra vocês aí, né, e a gente acaba tá sempre assim, mesclando. Mas sempre que eu vou fazer um teste de uma escova, né, dessas escovas aí de que a gente compra em farmácia, em loja de cosméticos, eu passo no cabelo dela ou no meu. Então você vai passar a aplicação, você vai deixar a Virginia em torno de meia hora e depois você vai lavar o cabelo sem shampoo, só vai enxaguar e passar o condicionador pra selar isso aí. E aí você vai finalizar como você faz de costume. Se você quer um cabelo mais alinhado, um cabelo mais liso, eu sempre indico pra vocês, usem um protetor térmico e depois você finaliza com uma prancha ou com um secador. Se você quer o cabelo liso, porque eu sempre digo, gente, não existe progressiva sem uma prancha, não existe um selamento perfeito sem fazer um alinhamento com uma fonte de calor. O resultado final é esse, cabelo com brilho, cabelo alinhado, um cabelo que você consegue ver que você não foi no salão, mas você tem um resultado de salão e em casa, gente. O cabelo fica maravilhoso, vocês vão amar essa dica. Adeus cabelo ressecado, adeus cabelo seco, adeus cabelo poroso, pra se transformar num cabelo lindo, brilhoso e lisinho. Então, amores, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de me seguir no Instagram e você mande pra mim a receitinha que você fez, me manda lá no direct que eu estarei colocando aqui nos nossos vídeos. Então, amores, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.